Oi gente, bom dia, tudo bem? Agora é quase meio dia, eu não gravei nada de manhã porque não tive condições. Muita chuva, muita chuva, muita chuva mesmo, tá tudo molhado, é outro ciclone que tá vindo pra cá e eu tô tentando baixar um vídeo, aí eu tive que ir lá na casa da Fê, pra ver se eu consegui, através de lá, né, baixar, consegui baixar, passei amanhã em toda em função disso e aí o que que eu vou gravar de PCC? Eu vou gravar o que? Sabe como eu digo assim? Eu não vou estar inventando, então o que que eu tô fazendo aqui? Deixa eu te mostrar. Eu tô com um pedacinho de bolo de laranja que eu fiz, que eu não te mostrei, tô com uma caneca de café preto com Nescau, com achocolatado e eu terminei os meus suplás, mas eu quero fazer um vídeo mostrando, de repente eu mostro depois, não em cima dessa mesa, eu quero ver se eu consigo fazer uma mesa aposta pra mostrar pra vocês como é que fica. Fiz também os porta guardanapo e aí eu quero ver se dá uma clareada no tempo que eu posso fazer uma boa filmagem, senão eu vou deixar pra outra vez, pra outro momento. E tá assim, eu tô aqui, ó, encostada na janela, onde estão as minhas plantinhas, porque lá onde eu fico, a internet não está pegando, o sinal é da Fê, mas pra mim tá super fraco, eu não tô conseguindo, então eu não consegui fazer as coisas que eu tinha que fazer, eu tive que ir lá na casa dela, mexer lá, e tá tudo assim, ó, molhado, e o tempo tá nesse estado, olha. Olha lá, o ciclone tá pra chegar a qualquer momento, né, mas vai ser mais fraco do que foi o outro, então a gente tá aqui, esperando. E o que eu tô fazendo? Agora eu vou ler um pouco, daqui a pouco eu vou almoçar, mais tarde eu vou tomar esse cafezinho agora, porque mais tarde eu vou almoçar, e é isso, gente, é assim. E é, e é assim que se processa o dia. Só tomando chá, só tomando café pra esquentar, porque eu tô com duas meias, eu botei uma polainha, tô com blusa, esse blusão, mas esse, tô com um edredom aqui atrás de mim, e eu tô com frio, porque tá muito gelado. É uma coisa estranha, sabe? Um frio estranho. Mas é isso. Mais tarde a gente se fala. Beijo. Oi, gente, olha que prato lindo, meu papá. Aipim, feito na fritadeira, eu temperei com azeite de oliva, um pouquinho de sal, orégano, um arrozinho, milho e ervilha, o hambúrguer de lentilha, deixei tá bem firmezinho, ó, queijinho, e é isso. E aqui um suquinho de pêssego. E soa assim, ó. Olha lá, gente. É muita chuva, não tem como. Eu botei todas as minhas plantas pra cima pra poder pegar essa mesa, porque ela é menor, tá mais cômodo, e aquela eu deixei lá. E lá tá lagado, não tem como. Ó, vou almoçar. Botei a mesa pra dentro, porque não dá pra ficar ali, só onde eu tô, no espacinho que eu tô, que tem menos água ali. Temperei o frango, daqui a pouco já vou botar na fritadeira. E vou encarar essa louça. Oi, gente. Boa tarde. Agora é seis horas da tarde. Eu não filmei nada, porque eu não tive como tomar. A minha área está completamente alagada, então eu não consegui fazer absolutamente nada, então eu não tinha o que mostrar. Eu mostrei algumas coisas e aí eu vou juntar um vídeo com outro pra poder fazer o vlog. Eu já tô prontinha, tô bem agasalhada, porque tá bem frio. Tá chovendo muito, 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 desculpa dizer, mas é muito. E eu vou lá na casa da Fê pra fazer a minha aula, porque o meu computador não tem escape, não dá. É muito velho, então eu tenho que usar o dela. Então eu vou lá pra não ter que tá carregando coisa na chuva, entendeu? Então daqui a pouco eu já tô indo pra lá e tô bem cheio de roupa, tô com roupa de jaqueta, bota e tem que ser. Tá bem, bem, bem complicado. Tô tentando achar uma claridade pra poder conversar com vocês. Eu tô, hoje é quarta-feira, dia, acho que é dia nove. Tô até perdida, gente. Acho que é dia nove. E foi muita chuva ontem. Desculpa estar repetindo isso, mas foi muita chuva mesmo, de novo, constante. Foi uma quantidade de chuva constante. Ficamos acho que quase vinte e quatro horas chovendo. Foi muita chuva. Eu tive problema com a luz, eu tive problema com com a internet. E aí de noite, ontem de noite, perto da meia-noite, nós levamos um baita susto, mas um baita susto. Graças a Deus que o Wagner acordou com o barulho. Eu vou te mostrar o que que aconteceu. A casa tá uma molhaçada, tá tudo úmido, tá um caos, porque foi muita chuva. Só um pouquinho. A minha. Nós tivemos um problema com o curto. Pode ver que tá desse jeito. O Wagner ouviu um barulho. Era perto da meia-noite. Como a gente dava essa internet, a gente foi ver televisão. Digo, vou ver televisão ficar lá em cima com o Wagner. E tem um fio, que eu acho que é o fio terra. Como foi muita chuva, deve ter entrado água, passado água, não sei. E o fio desencapou e tava batendo na chapa de metal e dava dando curto. Gente, foi um susto, um susto, um susto. Ainda bem que o Wagner desceu. Eu digo assim, Wagner, o disjuntor vai cair se der curto. Quando chegar no fio aqui, ele vai cair. E aí ele desligou tudo, pegou um pau que a gente tem aqui, uma tranca que a gente bota nessa porta. Ele desligou tudo e foi na chuva, no temporal. Muita chuva. Lá na rua, abriu a caixa de luz pra desligar o disjuntor, o relógio mesmo, desligar. Nós ficamos sem luz de novo. Ficamos sem luz. Da meia-noite, a gente esperou, não deu mais nada, nenhum barulho. Nós passamos a noite sem luz e de amanhã, ele foi assim, não, tu não vai mexer em nada agora. No escuro e com chuva e com coisa. Saí de lá. Diz pra ele, não, deixa pra amanhã. De amanhã, a gente acorda um pouco mais cedo, que já vai estar mais claro, já provavelmente vai ter menos chuva e fica mais fácil pra gente resolver, pra te resolver. E foi o que ele fez. Então, ele acordou, eu fiquei aqui, bem perto, mas não tão perto, pronta pra qualquer coisa desligar. E ele foi lá, ligou todos os disjuntores aqui dentro primeiro, foi lá na rua, ligou lá na rua e graças a Deus, deu tudo certo. Mas a gente não sabe o que aconteceu. Então, eu tô assim, qualquer barulho eu me assusto, me dá um choque, sabe? Me fica nervosa. A de no escuro, com chuva, tu não sabe o que que pode acontecer. Então, a gente foi um livramento mesmo, eu digo, foi o anjo da guarda dele que fez com que ele acordasse com o barulho. A gente achou que fosse no vizinho, e aí não foi. Graças a Deus tá tudo bem, sou mais um susto, ainda bem que ele tava comigo, que eu te peguei meu herói. Mas dá tudo certo, tudo, tudo bem certinho, porque a eletricidade é muito rápido, né? Se acontece alguma coisa, é muito rápido. Mas tá tudo bem agora, tá bom? Bom, eu tô, nesse momento que eu tô falando com vocês, é o onze e pouco, eu tô tentando botar um vídeo, eu até botei na comunidade que eu não ia ter vídeo, eu não sei se eu vou conseguir, então eu vou esperar um pouquinho mais. Então, se vocês assistirem o vídeo na quarta, é porque eu consegui, tá bom? Fiquem com Deus, se cuidem. Gente, eu tô sempre aprontando alguma coisa, né? Fiz uma massinha de bolo de chocolate, forrei a forma com papel alumínio e eu vou botar na fritadeira. Vamos lá. Vamos ver se vai dar certo. Tem bastante espaço pra crescer, ó. Vamos lá. Eu vou botar cento e... cento e oitenta... vou botar... quinze minutos, vinte minutos. E eu vou controlando, eu vou tirando daqui pra ver o que vai dar. Vamos ver o que que vai acontecer. Até daqui a pouco. Olha só, gente. O crescer dele não cresceu o uniforme, tá vendo? Aqui até foi uma lombinha, ó. A pessoa gosta de aprontar, né? Você já tá de férias e vem aqui em casa. Aí eu quero ver se... Vamos cortar. Tchã, tchã. Ó, macio ficou. Ó, deu certo. Olha. Olha que fofinho. Olha que bonito. Aí pra ficar ruim, a gente vai jogar um pouquinho de leite condensado em cima. Aí a hora que eu for experimentar o bolo, eu vou mostrar pra vocês também, tá bom? Como ele tá quentinho, eu vou deixar esse leite condensado aqui, ó. Na hora do chá da tarde, eu venho mostrar pra vocês. Mas deu certo! Oi, gente. Boa tarde. Tudo bem? Já de banhozinho tomado, fiquei com o mesmo blusão. Ele é muito gostoso de usar, fiquei com o mesmo blusão. Tô aqui com um pedacinho de... Dois pedacinhos do bolo que eu fiz na fritadeira. Passei um cafezinho. E deixa eu te contar o que aconteceu comigo agora, detalhes. Já tinha dado o negócio da luz que eu falei pra ti, né? Já tinha dado o problema. Aí eu botei roupa pra secar, dei uma ajeitada na casa, arrumei cama assim normal. Não consegui nem passar vassoura na casa porque tá tudo muito molhado. Molhado porque foi muita chuva. Então tá sim naquele estado. Mas tudo bem, a gente passa, amanhã, um outro dia, com certeza o sol vai nascer, vai raiar. E eu caí num tombo. Então como meu braço direito é o braço machucado, eu bati com a mão. Tá dolorida só a mão, assim. Fez um corte aqui, assim. Bem... Só um arranhão, na verdade. Não foi corte. E tá dolorida, sabe? Deu pra me apoiar. Mas essa parte aqui, ó, que é onde eu me segurei pra não bater com o meu braço, tentando me salvar. Então eu caí com esse lado e depois eu botei a mão pra salvar. E o popô, né? Que eu bati no popô. Mas tá tudo bem. Eu já fraturei o meu cócci, que é o menor ossinho que a gente tem. E eu digo, meu pai, eu digo, graças a Deus eu tenho um osso bom. Meu osso, meus ossinhos são fortes. Mas Deus tá sempre livrando a gente. Às vezes ia pra acontecer alguma coisa maior e acaba acontecendo esses pequenos acidentes, assim. Esses acorda, 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 que é pra gente acordar das coisas, né? E agradecer a Deus. Então é isso. Eu vim aqui pra encerrar o vlog de hoje. Vamos provar o bolinho. Eu vou baixar pra vocês verem, tá? Só um pouquinho. Preparei uma mesinha bonitinha. Vamos experimentar. Vou pegar um pedaço que eu não botei nada de... Do leite condensado. Olha só. Hum. 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 Agora já com a caldinha aqui de... Molhadinha no leite condensado, ó. Olha que bonito. Hum. Muito gostoso. Muito gostoso mesmo. E valeu a pena. Eu só tenho que chegar no tempo de deixar crescer, que ele cresça inteiro, entendeu? Porque ele fez um crescimento assim, né? Um bico. Ele cresceu e depois cresceu no meio. Então eu tenho que ajustar isso. Inscreve aqui no canal. Deixa seu like, que é muito importante. Eu tô dizendo... Fiquem com Deus. Se cuidem. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.